olá pessoal tudo bom como é que estão e sejam bem vindos ao canal para mais um vídeo um tema prazer estar aqui com vocês gravando os temas que vocês me pedem e vão nessa né vambora trazendo pra vocês aquilo que vocês me pedem gostou da proposta do canal se inscreve vem fazer parte aqui do nosso canal deixa ajustar que a minha mesa a gente tá aí é qualquer mané tinha um efeito essa pergunta alguém mandou essa pergunta pra mim já não sei mais se eu tinha lá na hora que você se foi com o clube do canal ou se foi alguém que trouxe pra mim lá no instagram é sobre gente mexe é seguinte será que usa os os assessores é de jane e de dama tias de mim os assessores deles né aquelas pessoas que cuidam da carreira deles então ali próximo a gente conhece muito o aquele roberto né e francesco fez né que ficam ali perto do janty acessoram já mas também tem um outro né é claro a gente sabe que eles têm uma que eles têm uma equipe que cuidam da carreira deles qual é a opinião dessa galera né então assim qual a opinião desse pessoal que toma conta da carreira do janty acessora o janty e qual a opinião do pessoal que acessora a dama t sobre uma possível volta deles né o que eles são a favor eles ou não opinam ou são contra né porque também podem o janty também pode mudar essa abertura né vamos ver vamos ver primeiro de amanhã a equipe que acessora janty aman os assessores as pessoas que estão próximas ali da vida profissional dele né que traçam estratégias para a carreira do janty essas pessoas são a favor de uma possível reconciliação com o dama tias de mim ou não acham que vai complicar a carreira dele pode trazer problema para ele com a opinião desse povo que trabalha com a opinião dos assessores da equipe que trabalha com o profissional sobre uma possível reconciliação com o dama tias de mim qual é a opinião desse povo né a gente um três de copas no corte eu acho que o povo é a favor e vamos lá né vamos ver a opinião da galera qual rei rainha dias para as um de frente para o oito de copas então gente o que que eles acham é a equipe do janty e da deméria do janty a gente tá vendo já né é assim eles 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 são a favor não 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 se colocam contra acham que tem que deixar as dúvidas eles não levam muita fé tá acham que o que não vai dar muito certo mas não se colocam conta tá aqui ó a lua né o sol e a roda da a fortuna uma mudança positiva seis de paus quatro de ouro ou seja é eles né até comemoram né não força podia assim tal rei rainha de espadas né acham que eles têm que ser seguros programar o janty tem que programar pensar usar de estratégia as duas cartas junto um diferente os dois usarem de estratégias tá mais um oito de copas no final eu acho que eles pensam que apesar de tudo isso não vai dar muito certo porque não sei gente é isso que eles acham tá então respondendo a primeira enquete deste vídeo a equipe né os assessores do janty são contra não de jeito nenhum tá muito pelo contrário né acham até que pode ser uma boa pro janty tá mas de uma forma muito bem pensada e estratégia porém no fundo no fundo eles acham que essa história não vai pra lugar nenhum tá é isso agora vamos ver a galera da minha chance de mim o que a equipe que trabalha com com ela que acessora ela é a favor é contra esta uma a uma reconciliação com o janty ama vamos ver o que o tarô nos traz a equipe de dêmet e as de mim a morte no corte, vamos ver, o que que a equipe da Demet acha, 5 de copas, as estrelas a rede de espadas também, o sol, é gente, olha, a morte bem no corte, tá, o que que eu posso dizer, eu acho a equipe do dia mais positiva, tá, a equipe da Demet acha que 5 de copas, 5 de espadas, isso vai dar um trabalhão, tá, não são contra, né, aqui a estrela, o relacionamento, o ajuste, eles acham que tem que ter um ajuste, tá, que tem que ter, que tem que colocar as coisas no lugar, tem muita coisa pra ser corrigida, digamos, desse jeito, vamos colocar desse jeito, tem muitas coisas a serem corrigidas, é isso que eles pensam, tá, não são contra, tá, sai o dia aqui, eles também veem o dia que eu morri de espadas, estrategicamente, mas eles acham que essa história vai dar dor de cabeça, tá, eles não opinam contra, mas eles acham que a Demet pode se frustrar e também acha que não pode, que não vai dar certo no final, porque o corte, né, não sei porque os assessores acham isso, né, gente, não, não são contra, tá, não dão uma palavra contra, apenas advertem, aqui no caso da Demet, advertem contra as situações que podem trazer desgastes pra ela, aqui a justiça tem que colocar em ordem, fala, ó, isso, isso, isso tem que mudar e tem que tomar cuidado com isso, então assim, muita, muita chateaçãozinha, mas não são contra, mas no fundo, no fundo, o povo acaba achando que isso não vai dar certo, a morte, também deu isso lá pro Jan, tá, é isso, gente, não vejo a equipe aí se colocando contra, né, falando, dando conselhos contrários, né, apenas a da Demet alerta mais, a do Jan já é mais light, tá, por incrível que pareça, é isso, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau.